Bom, como a gente viu no exemplo mineiro, o cooperativismo mais e mais se consolida como importante agente de geração de riqueza com sustentabilidade no campo. A FAO, Organização da ONU para Alimentação e Agricultura, calcula que até 2050 a população mundial consumirá 60% mais alimentos do que hoje. E a capacidade de gestão e o aprimoramento tecnológico das cooperativas brasileiras terão um papel importantíssimo para que possamos continuar entre os líderes em produção agrícola no mundo. E para falar sobre isso, eu converso agora com João Prieto, coordenador do ramo agropecuário na Organização das Cooperativas Brasileiras. Oi João, boa noite para você. Boa noite Renato, prazer estar aqui com vocês. Prazer é sempre nosso. Bom, no panorama atual, nós temos aí mais de 1.100 cooperativas no Brasil, cerca de 223 mil empregos, 1 milhão de cooperados. É um panorama muito interessante e por esses dados dá para a gente entender um pouco mais da dimensão do que é o cooperativismo no Brasil. Como é que está essa realidade hoje, João? Sem dúvida nenhuma, o cooperativismo agropecuário é uma das principais ferramentas de sucesso do nosso agro nacional. Você mencionou já alguns números muito relevantes que a gente tem no nosso cooperativismo no setor agro e segundo até um dado do IBGE, do último censo, cerca de 53% da safra brasileira é produzida por um produtor rural cooperado. Então, isso mostra o quanto o cooperativismo é pujante e o quanto o cooperativismo é importante para a nossa realidade agro, visto principalmente nesses últimos períodos onde o agro se mostrou o motor econômico da nossa economia, ajudando principalmente aí nesse momento de crise, nesse momento de insegurança, onde o cooperativismo pode também ser protagonista. Então, sem dúvida nenhuma, o cooperativismo está cada vez mais estruturado, está cada vez mais profissionalizado e tem tudo aí para continuar numa crescente nos próximos anos, colaborando não só para o Brasil como um todo, mas para as economias locais onde essas cooperativas estão incluídas. Não só para o produtor ali que é cooperado, mas também nessa geração de renda, nessa geração de emprego em todo o interior do país. Então, o cooperativismo tem tudo para continuar sendo o protagonista aí nessa questão, nessa amplitude que nós temos e nessa diferenciação que nós temos no nosso modelo de negócio para o agro brasileiro. Muito bom, né, e a gente tem todos esses dados, vimos há pouco exemplos de Minas Gerais, temos também muito forte a atuação do cooperativismo lá nos estados do sul do país, ou seja, como esses modelos que dão certo podem vir a ser replicados em outras regiões brasileiras aí para ganhar ainda mais força? Realmente, hoje, o modelo mais consolidado, que é a nossa vitrine do cooperativismo agropecuário, está na região centro-sul do país, onde estão as agroindústrias mais consolidadas, mais pujantes no modelo cooperativo, onde estão as cooperativas exportadoras de commodities, também contribuem bastante para essa dinâmica do nosso agro, nosso escoamento de safra, e é o nosso modelo hoje, o nosso modelo de sucesso. E uma das nossas missões, inclusive, institucionais, aqui enquanto sistema organizado, cooperativista, o sistema OCB, realmente é tentar fazer que esse modelo seja replicado e seja mais consolidado também nas demais regiões. Uma chave para que isso aconteça realmente é a gestão e a profissionalização. Então, um dos nossos desafios é que as nossas cooperativas aí de regiões que ainda o cooperativismo tem muito a crescer, como a região nordeste, a região norte, tenha um modelo cada vez mais profissionalizado, cada vez mais capacitado, para que também o cooperativismo possa contribuir para o desenvolvimento dessas regiões. E essa questão do exemplo, do modelo, e a cooperação mútua dentro do cooperativismo, quando uma cooperativa ou um ciclo de cooperativas aí tem uma cooperação mútua, a gente chama de intercooperação. Então, é algo que a gente fomenta também, que acreditamos ser uma chave para que o cooperativismo seja também pujante, seja relevante em todo o país, fazendo com que todas as regiões possam explorar esse modelo que deu tão certo na região sul. E tem tudo para dar certo, cada vez mais certo também nas outras regiões. João, o segmento, o setor de cooperativismo, fala muito em questão de previsibilidade de crédito rural e que isso, de certa forma, traz um melhor suporte aí, tanto para as cooperativas quanto para os cooperados também. Quais são os benefícios ocorrendo essa maior previsibilidade? Sem dúvida, o crédito rural, ele é um dos pilares para o desenvolvimento do nosso agro, né? A nossa estrutura de crédito rural, através do plano safra, através dessa política pública tão relevante, ela foi fundamental para que o país se tornasse a potência do agronegócio que é hoje. E, para as cooperativas, não é diferente. O crédito rural, ele é extremamente relevante, principalmente para a agregação de valor para a produção do produtor rural cooperado. Então, para investimentos em agroindustrialização, em armazenagem, em infraestrutura, o crédito rural, ele é extremamente relevante para o negócio cooperativista. E, quando o modelo de negócio cooperativo é beneficiado pelo crédito rural, não é o CNPJ ali da cooperativa que está sendo beneficiado. Em si, toda aquela rede de cooperados que está abarcada dentro desse modelo. Então, o crédito rural para a cooperativa, ele é capilarizado, pulverizado para todo o quadro social, para todos aqueles produtores, e que são, majoritariamente, pequenos e médios produtores rurais. Então, a cooperativa acaba sendo uma ferramenta, um instrumento, para dar maior capilaridade para toda a estrutura de crédito rural do país. E aí vem a importância que o crédito rural seja cada vez mais consolidado, que ele seja estruturado e tenha toda essa previsibilidade que faz parte de todo o planejamento do agro e também das nossas cooperativas. A gente sabe que tem vários instrumentos mais recentes de crédito privado sendo aplicado no mercado. Nós temos que explorar bastante isso, mas o crédito rural, como política pública, ele tem que ter realmente essa estrutura, essa visão, para que as cooperativas sejam cada vez mais relevantes e, por consequência, esses pequenos produtores que estão ali agregados possam desempenhar cada vez melhor a sua atividade e agregar renda para a sua família, que é um dos objetivos primordiais das cooperativas agropecuárias. Maravilha, então. Quais são os próximos passos na sua visão do cooperativismo agropecuário no Brasil? Acho que de fundamental importância, primeiro, essa visão macro de planejamento, seja para investimento, seja para estruturação de novos negócios, seja para diversificação de negócios, essa diversificação seja dentro da cooperativa, através dos produtos que são trabalhados, da agregação de valor nesse produto, da exploração de novos mercados, seja o mercado doméstico ou o mercado externo, e da mesma forma, e não menos importante, essa questão da gestão e da profissionalização. Os empreendimentos cooperativos têm mostrado que eles são profissionais, que eles têm uma gestão muito apurada, por isso têm ganhado cada vez mais mercado, têm ganhado cada vez mais confiança nos mercados no mundo afora, então essas são peças-chave para que o cooperativismo continue desenvolvendo e continue entregando os resultados que entrega atualmente. Então, uma dinâmica para que o nosso modelo seja cada vez mais pujante e entregue cada vez mais para a sociedade, essa questão de uma estrutura de governança adequada, que enxergue tanto a necessidade do produtor rural, quanto da sociedade onde essa cooperativa está envolvida. Então, esse modelo conjunto, esse modelo cooperativo, tem tudo para dar cada vez mais certo. Maravilha, então, muitíssimo obrigada, viu, João, por estar aqui com a gente nessa edição, e até a nossa próxima oportunidade de entrevista. Até mais! Eu que agradeço pelo convite e ficamos à disposição. Até uma próxima. Obrigada! Obrigada! Obrigada!